Gente, com a panela ligada, vamos colocar o óleo de soja, mais ou menos aproximadamente umas 3 colheres de sopa. Vamos acionar o botão, fechar a panela. Vamos abrir ela novamente, já com óleo quente, colocar 5 cabeças de alho aproximadamente, mas aí fica muito a gosto. Agora vamos dourar. Ligue a panela novamente, feche. Sempre mexendo, dourando. Vamos fritar esse alho bem. Agora vamos colocar o arroz já lavado, tá gente? Aqui nessa receita eu coloco 2 copos de arroz do grande. Vamos mexer o arroz com o alho. Vamos dourar os dois juntos. Fecha a panela. Arma ela de novo. Vamos repetir esse processo por pelo menos mais 3 vezes. Para dourar bem o arroz com alho. Sal é a gosto. Vamos mexer. Fechar a panela, acionar novamente. Vamos mexer. Fechar a panela, acionar novamente. Agora vamos colocar a panela. Cuidado, gente, com a água. Porque é só até cobrir mesmo o arroz, tá? Eu gosto do arroz mais macio, mas se você quiser, coloque bem pouquinho a água mesmo. Pra ficar igual aquele arroz de restaurante. Al dente. Agora é só aguardar, galera. Na hora que ela desarmar, tá tudo pronto. Igual ali, já temos ele pronto. É muito rápido. Pode ver aí que ele ficou soltinho. Super branquinho. Um arroz delicioso. Feito muito rápido. Na panela de arroz. Elétrica. E é isso aí, galera. Vamos finalizando o vídeo aí. Não esqueça de deixar o seu like aí. Pra ajudar a gente a fazer essa comidinha caseira. Deixa de deixar. Er overdoe. Olhe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.